Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rinco Aê, vamo ver se agora eles vão fazer algo diferente Rasta é o pior bonde do RC atualmente Porque esses MCs só ficam de gritaria Não sabem fazer nada, não fogem da patifaria É diferente né irmão, só fusão Acho que não entende que nós não sofrem na audição Cês podem falar baixo que eu vou descendo o esculacho Todo viado assumindo postura de macho Essas fitas ficam bem erradas aqui na função Ai irmão, entenda a disciplina Hoje voltada a sexualidade não há potência da rima É esse irmão, para com isso eu sou sem sei Cê quer de viadade, então volta lá pra parada gay Então para com isso na moral O pior bonde atualmente, mas quando a gente chegou na final Vê se você compreende o que tu fala Aqui cê nunca bate, você só leva bala Viu como você não consegue Ah, qual foi, qual foi Sabe que eu sou sagaz, chegou na final Tá bom de lixo, tá bom demais Para de graça, mano que eu tô bando Olha só, presidiário, tiro o mic da garganta Eu já te supo, eu já te invoco Olha só como eu daqui, mano, eu te mato Sabe como é que é, eu já te cato Pela saca, o fudido vai tomar no ralo Por isso que eu falo que tu é fraco E no sufoco, com mato Gostei muito, boa rima Excelente qualidade Por isso que eu mostro que você não é o MC de verdade Por isso que agora eu vou te gastar O bonde é lixo, mas aqui você foi rejeitado pra entrar Pior bonde DRC, mas nós representa a rua Ainda bem que o pneu é com bunda e cada um tem a sua Tranquilidade, sabe que... Olha só como eu represento, eu sou útil Falar da opinião do presídio, pra que se ela pra mim é útil Olha essa caralho, aí, eu quero ver que o seu contínuo Eu tô representando, faço a mensagem Neguinho, cê fala muito, quero ver se tem coragem De atirar de verdade, realmente Pra ser de frente, eu gosto de, se é ruim pra caralho A chapa fica quente, fazer rima não é jogo Cê tá brincando, isso aqui não é jogo Só que cadê que cê tá rimando Não tô achando e nem ouvindo Aí, pior bonde atualmente, esse assunto não é verdadeiro A gente recebeu um voto Cês só sobreviveram porque foi dois votos terceiro Então para de caô Porque eu acho mal que vocês não são compositor A gente grita mesmo africana Igual você grita Gênero quando tá na minha cama Então tu para de ser assim, garota Foda-se Tu rima e parece até que tá rouca Tu é muito louca Aí, para com essa fita, PTK Esse sonho deu na tua cama Tu nunca vai realizar Cê fica quieto, larga de ser arrombado Cês tá sonhando, é melhor tu ficar acordado Não é nem falar de opinião Todo mundo sabe que cês não rima Essas rimas clichê, mano, até desanima Olha esse neguinho, mano, que bancada A potência da sua rima clichê, parceiro Ela é elevada Cê é mó cara de pau Não aguenta mais repetir Some daqui É, vacilo Toma um golode e eu disparo É, elevado se é um pico Depois multiplica o quadrado É por isso que é elevada Seringo KM Por isso aqui na rima Você só leva a forrada Tira o mic da da canta Seu incompetente Ó, teco Quando o sexto beat Tira a rima boa da mente É isso, cê não consegue Sentir zelo É, vou PTK Isso não é um sonho Essa porra é um pesadelo Ah, cala a boca, cala a boca Sabe que eu chamo Manu Faça explosão sonora Quer rima boa agora Se liga a granada Que eu jogo na tua mente Pode crir que tu é um doente Tu quer vir rimar comigo Mas é deficiente Então vê se aprende Tua mente tá com lag Presidiário, cala a boca Nunca pede pra pôr essa tag Então para de se contradizendo a cena Olha só como pra ti Eu sou o problema Para de gastação Isso é rima boa Caralho, moleque nervosão Parece até um doente mental Não sabe nem falar Fica tremendo na hora Que o moleque vai rimar Eu sou o cego Não vou já tá ligado Eu posso ser ligado Bem para o pisado Mas não vai dar de monte Cê sabe que eu tô Acelerado Ah, moleque Vai te tomar do cu Tua casa cai Caiminha só vai dormir contigo O dia que eu ligo é palido Saindo pro pai Tranquilidade Cê sabe que agora Eu já chego Sem uma Oh, oh Olha só Olha só na situação O que é que ela tá na sua cama Só que cê não passa de um virjão Só na tua imaginação Olha só caralho Eu represento mesmo E eu tenho noção Cê multiplica ao quadrado Neguinho Sem noção Eu só rimo Te humilho fazendo fração Só resolvo na fração Isso já é devastação Meu rap é mais quente Que o magma E o vulcão Me exulta Só que Seu rap tá em azul Eu represento na parada E te acabo com esse pulo Tava chapadão Encontrei a KM Madrugada E levei pro meu quarto Quando eu acordei Olhei pro rosto Quase morri de infarto Aí, arrombado Tu e teco É tipo completar Time desfalgado Aí, eu só tô na minha KM me responde Comigo esqueci de você Riu, mano, sozinha Ah, mano Cê nunca vai alcançar O meu trono Tu e teco Sou Então desiste, desce Porque, meu mano Eu acho que agora Que trono, maluco Cê tá pensando que é rei? Agora eu vou ter que falar Pra geral que tu é gay Eu fui lá competir Carro Vou contar o segredo O pau dele não subia Eu sofri Foi com meu dedo Se é que cês me entendem Eu vou ter que esplanar Porque o cara é mó viado Até dá dó de eu gastar Ah, cês no MC Só vai ganhar Porque nessa palhaçada Nem rola que eu competi Porque senão eu ia quebrar tudo Eu não... Engolidor de placebo Só vai ganhar Quer dizer que você tá regando mais pedo Irmão, cê é incompetente Não tem visão Única coisa virgem aqui É a sua mente Cê faz fração Sua casa cai O moleque fez uma fração Depois da rima Ele subi sai Irmão, tá louco de hidropônica Minha rima A bala mais do que as Placa tectônica Viu como me fez diferente Ah, é só ouvir, hein Aí, ó Pode crer Pode crer Pode crer Que agora tu vai levar Um nocaute aqui do som, hein Quer falar de matemática Mas aprendeu ali ontem Confio só no alfabeto Sai da minha frente E olha só como o flow do cara É bom, mano Eu sou chapaguém E o PTK Fãzinho do PTK Na moral, ele tentou copiar E saiu PK Sabe como é que é? Se liga só, irmão Que eu faço Nossa, mano Por que que tu tá aqui? Mano, sério, Teco Você não fui Por que que tu tá aqui na fila? Tu é muito ruim Vaza, moleque Mete o pé Porque você é um lixo E agora acaba o quarto afeto Você é um otário E eu tô com a mente Senta é aleijado Tem que batalhar no Parapan Por isso que eu te arrebento Você tá ligado, meu parceiro Que aqui eu tenho talento Se caiu, ele não ficou ereto E também não ia ter jeito com o Viagra Porque tu broça geral Só com essa tua cara Tu tá sofrendo de amnésia Só mexe com as placas tectônicas Neguinho Sou a devastação do tsunami Lá na... Ah, lá na Indonésia Caralho Olha só como que eu represento Não é essa de mais cedo Caralho Você vai embora Não te deixo pra depois E acabo nesse momento agora Estão me ligando aqui no telefone Pode gritar Calma aí Deixa eu milhar e já vou atender Caralho Aí, KM Não subiu Meu pinto é papo reto Porque a sorte foi Que eu não tava tão chapado E percebi que tu era um traveco Aê Essa menina gosta de pica Sofreu o dedo Tocando o siririca pra tua mina Então para, menina Agora você se fudiu Tem a sua marra toda Só porque consegue pegar Mais mina do que eu Sapatão Traveco da Malásia Tu é um chinês Do pinto pequeno Que veio da Ásia Aqui é o HQ Salve, salve Canal doelo da Rima É, nós estamos juntos Ainda cê quer vir pra cima Só que eu mando um salve Pro duelo de rima Porque cê não tem a virtude Eu vou te bater tanto Que o duelo de rima Posta no YouTube Eu vou chegando Aumentando o clima Aqui é o vermelho Mandando um salve Pro canal doelo de rima O cara é bom E aumenta o clima Ele consegue postar o vídeo Sempre na disciplina Nunca erra no horário O cara é bom Ele é bom Ele é bom E faz o trabalho Salve, duelo de rima O melhor do RC Junta o KK E junta KMD Que volta pra fuder E o CTR Não vou esquecer Do meu bonde O melhor que é o PCE Aqui é o Xoxixa Fechadão Com o duelo de rima Salve, salve, galera Salve, salve Duelo de rima É nóis Salve, salve Duelo de rima É nóis, mano Tamo junto Salve, salve O canal doelo de rima Melhor que o canal do YouTube E satisfação total Esse é o Vitinho Manda um salve Pro canal doelo de rima Eu, Bic É nóis Salve, duelo de rima Satisfação É nóis Salve, duelo de rima Salve, duelo de rima